O salmo 81 é um salmo de Azaf, tem uma mensagem muito atual para nós, o próprio Deus falando para os israelitas através deste seu servo que escreveu esse salmo. Ouve-me, povo meu, e eu te admoestarei. Vou repreender você brandamente e vou mostrar o seu erro. Ah, Israel, se me ouvisses, que palavra pessoal para nós hoje. Deus está falando que Ele quer nos admoestar, fazer a gente entender o caminho errado que pegamos. E se nós ouvíssemos ou ouvirmos a voz dEle, seremos abençoados. Ele fala pela palavra. Agora, veja essa pessoa que vai contar uma benção. Dois tumores enormes da coluna. Horrível, horrível, estou botando remédio em casa. Desesperada de dor. Agora aliviou. Acabou a dor? Aliviou. O que o senhor não podia fazer por causa desses tumores? Eu não podia me abaixar. Olha só, pessoal. Olha que coisa linda. Olha só. É, Jesus. Jesus é lindo, pessoal. E agora eu quero orar para você também ter a sua benção para contar. Pai, eu venho a ti em nome de Jesus, em favor de toda pessoa que ora comigo. Tem gente desesperada, aflita, sofrendo, que está dizendo, Deus, me ajude. Ajude, Pai. Estenda a tua mão e eu repreendo todo o mal e mando que saia. Em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Amém. Amém.